Hoje, a minha culinária, macarrão ao creme de leite, moda Tamires. Então, o que eu vou utilizar na minha culinária de hoje? Eu vou utilizar 300 gramas de macarrão penne, uma cebola de cabeça média, uma cenoura ralada, três dentinhos de alho, o sal você vai utilizar do jeito que você quiser, o molho de tomate, você pode fazer em casa. Então, eu peguei dois tomates e daí eu cozinhei um pouquinho e depois eu triturei. E coloquei um pouquinho de orégano e um pouquinho de sal também. Esse aqui, você encontra no mercado, que é a vapor. Tanto a ervilha quanto o milho verde. Aqui está o nosso creme de leite. Eu vou utilizar uma caixinha. Já coloquei meu macarrão cozinhar. Aqui, eu coloquei um pouquinho de manteiga e um pouquinho de óleo girassol. Então, aqui eu vou já fritar a cebola. Então, eu vou colocar o alho. E aqui, você vai colocar a cenoura juntinho. E eu frito um pouquinho também. E aqui, eu vou colocar o meu molho. Agora, vai ser queiro. Aqui, nós vamos colocar o nosso creme. Nosso creme de leite. É só tirar a água do macarrão e está tudo pronto. Agora, vamos colocar o nosso molhinho por cima desta massa. E você faz assim para que penetre no meio do macarrão e fica gostoso. É um prato simples, mas saboroso. Agora, eu vou experimentar o meu macarrão. É muito gostoso esse macarrão. Gente, é show de bola. Vale a pena. Hoje, eu fico por aqui com a minha culinária. Macarrão ao creme de leite, a moda Tamiris. E aí E aí E aí E aí